Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvali. Nove horas e sete minutos, Gustavo Duvali agora comenta que o Ministério da Fazenda deve anunciar novas medidas de crédito ainda nesta semana. Olá, amigos. Na semana passada nós falamos um pouco a respeito dos dados do crédito no Brasil, principalmente o crédito às micro e pequenas empresas e às famílias. E essa semana tem um dado importante, que é possível que o Ministério da Fazenda divulgue novas medidas na área de crédito. O Ministério deve apresentar aperfeiçoamento nos programas públicos de crédito voltados às micro e pequenas empresas, além de um projeto que permitirá a securitização, ou seja, a extensão do pagamento do crédito da carteira de crédito imobiliário pelos bancos, abrindo espaço nos balanços das IEFs para que essas ampliem os financiamentos do segmento imobiliário. A terceirização nada mais é do que a possibilidade dos bancos venderem esses créditos para outras entidades que não financeiram. Então, vamos esperar para ver, vamos ficar de olho para ver se o governo consegue trazer aí alguma novidade do ponto de vista do crédito. Nessa semana também, mais precisamente na quarta-feira, o IBGE divulga o desempenho da indústria no mês de fevereiro, que deve mostrar alguma reação após a queda expressiva que nós tivemos em janeiro. E aí, sem dúvida, vai ser causada por algum impulso no segmento da indústria de transformação, que é importante e tem mostrado ligeira melhora com a flexibilização da taxa de juros pelo Banco Central. E é um importante peso na indústria. E também, né, será informado os números do setor automotivo. Esse sim, será divulgado ainda hoje. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.